Fala galera, eu sou o Marcos Pitombo, tô aqui na FMF. Bom, meu estilo na verdade acho que é um pouco clássico, né? Eu gosto de usar bastante jeans, camisas claras, normalmente uma t-shirt. Pra você eu gosto de me arrumar um pouco mais, às vezes colocar uma camisa de linho, um sapato. Enfim, acho que com o tempo aí a gente começa a gostar de umas coisinhas a mais, só que eu acho que eu sou bem simples, bem clássico. Tento ter uma vida mais saudável, né? Focada muito na alimentação e exercícios físicos. Eu tento ter uma dieta um pouco regrada e tentar sempre fazer esporte, que acho que é bacana, tanto pra cabeça quanto pro corpo. É bom, é difícil ter um tempo livre, assim, né? Eu gosto de ler bastante, né? Sempre que eu posso, tô assistindo algum filme, seja um filme recente ou um clássico, que é importante, né? De estar assistindo. E fazer atividade física, né? Esporte, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr. Acho que o Rio de Janeiro tem essa vantagem, né? Assim como Fortaleza, que é uma cidade litorânea tão bonita. Uma vantagem de você sair pra um calçadão e já estar aí em contato com a natureza. Acho que um passeio é sempre bem-vindo. Como eu me mantenho em dia com as tendências de moda. Acho que hoje em dia com a internet, né? E as redes sociais, acho que é fácil, né? A gente conseguir seguir umas pessoas que são bacanas, né? Eu tenho aí uma meia dúzia de influências, né? Tanto de revistas quanto de lojas e até blogueiros mesmo que falam coisas interessantes. E acho que dessa forma eu consigo estar por dentro do que tá rolando. Bom, de qualquer forma, eu queria mandar um beijo aí pra todo mundo. Falar pra vocês ficarem ligados aí que tão rolando de moda. Enfim. Falar pra vocês. Falar pra vocês. Falar pra vocês. Falar pra vocês.